Mais B10 é Carro B10 e Carro B10 aqui na Casa das Máquinas, porque você quer uma moto ou quem sabe quer trocar de carro, tá procurando um automóvel, vem para o endereço certo, vem para Marquês de Olinda, porque aqui tem Casa das Máquinas Motos e Casa das Máquinas Automóveis com ofertas incríveis, Alex, bom dia. É isso mesmo, Fábio, bom dia. Você que está pensando em comprar seu veículo seminovo, importado nacional ou motos autocilindrada, você precisa passar aqui na Casa das Máquinas, só que você vai encontrar uma grande variedade de veículos com garantia e procedência e com certeza a sua melhor negociação está aqui na Casa das Máquinas, então corre, vem agora mesmo para a Casa das Máquinas, porque aqui é o melhor negócio, viu, Fábio? Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta, eu tenho para você que quer uma motocicleta aqui na Casa das Máquinas, esta Harley Davidson é uma 1.600 cilindradas, é uma Road King 2008 por 37.900, 37.900! Agora, olha só, esta Drive Tiger 800 XRX 2018 por 41.500, 41.500! Para fechar as ofertas, nós preparamos nas motos para você, esta Suzuki é uma GSX R1000 cilindradas, 2015 por 44.900, só 44.900 e além destas ofertas, tem muitas outras máquinas, aqui na Casa das Máquinas, Alex! É isso mesmo, Fábio, temos uma grande variedade de motos autocilindradas, você que gosta de acelerar, a gente tem a linha Speed, temos a linha Naked também, você que gosta um pouquinho mais de conforto, linha Acusto, você que quer exclusividade, gosta de moto customizada, a gente tem também a linha Harley Boulevard, tem uma série de variedades de motos bem bacana, bem interessante, e você que quer fazer uma viagem longa, com conforto, a gente tem a linha Big Trail também, que estamos com grandes ofertas, negociação diferenciada, entrado no cartão de crédito, parcelado, também diferenciado, Então vem para a Casa das Máquinas, que com certeza, aqui é o melhor negócio, quer uma máquina? Então vem para cá, vem para a Casa das Máquinas!